Olá, boa noite, mais uma edição do Cidadania, chegando e sempre debatendo, sempre discutindo coisas que possam nos abrir para novos horizontes. Hoje vamos falar de fotografia, de fotografia, vamos falar de preconceito, vamos falar de uma exposição fotográfica chamada Meio Fio Vida de Cadeirante. Essa exposição está em exibição na Galeria dos Arcos, na usina do gasômetro até agora, dia 25 de janeiro, e ela retrata as dificuldades encontradas por cadeirantes para se locomoverem pelas cidades. As experiências com esse trabalho, as dificuldades testemunhadas são o tema do programa de hoje. Nós estamos recebendo os fotógrafos Jorge Aguiar e Tadeu Vilani. O Tadeu Vilani aqui primeiro e o Jorge Aguiar. O contrário. O contrário está certo, foi a que apareceu ali. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só lembrar que no começo do programa a gente sempre lembra que você que está aí nos assistindo, você pode participar, pode curtir a nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Você pode também participar por telefone, enviando a sua pergunta através do telefone 3230 1530. Bom, aquela primeira pergunta de praxe. Como é que surgiu a exposição? Como é que vocês decidiram? Vamos, vamos retratar pessoas cadeirantes? O que, como, como foi? É, foi... Jorge. Jorge Aguiar falando. Foi no terno de um trabalho que a gente estava fazendo sobre os moradores de Alvorada, no bairro Rumbu, né? Onde nós estávamos fotografando uma escola de samba de periferia. E o Tadeu Vilani fez uma foto maravilhosa. Uns meninos na bateria, né? As crianças, outras crianças pulando, sambando. E nisso, uma mãe com uma criança numa cadeira de rodas. Aí, depois de editada aquela foto, eu disse, Tadeu, o nosso próximo trabalho vai ser Vira de Cadeirantes. E, a partir daí, começou a nossa busca, né? Por cases, né? Então, tivemos vários contatos, alguns desistiram, né? Mas, felizmente... Não foi imediatamente essa pessoa que vocês viram. Não, não, não. Ó, agora a gente está acompanhando algumas imagens até ali da exposição. Não, não está ligando. Esse quem é, ó? Esse é o Marcos. Esse é o Marcos. São pessoas que vocês foram chamando... Mas, como que se deu o contato, assim? Essa pessoa lá da escola de samba participa? Não, não. Ela foi a foto que deu o estímulo para o trabalho. O primeiro contato foi com o casal, Lino e Adriana. Como é que você tivesse contato com eles? Ali, ó, está precisando da mãe, ali, eu acho que é... É, essa aí é a Mineia. Essa é o morador de Porto Alegre. Ali é o casal, Lino e a Adriana, né? Esse é o Wanderson, que é da Seleção Paralímpica de Esgrima, com a namorada. O segundo contato foi com o Marcos, ele é um vendedor de balas na Baltazar com a Manoel Elias. Passamos, paramos o carro, eu e o Tadeu descemos e falamos da nossa proposta, né? Que era mostrar o dia a dia, as dificuldades que eles enfrentam, né? De uma forma lúdica, de uma forma mais humana, né? Então, ele aceitou, concordou. Foi o case que o Tadeu acompanhou por dois anos, né? Duas famílias, né? Dois cadeirantes. E nós começamos esse diálogo, né? Sobre as dificuldades, a forma de nós fazer a abordagem, também foi muito difícil, né? Embora cada um com as suas experiências profissionais, enfrentando outras situações, para nós foi muito delicado. Tadeu, o que te surpreendeu? Agora, essa questão das dificuldades, né? Claro que a gente vive no dia a dia, né? Está acompanhando até no trabalho, né? Se acompanha, mas não se envolve completamente. Alguns um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas, no que é que te surpreendeu? Como é que foi a tua relação com essas pessoas? Eu acho que a grande surpresa é a forma como eles encaram o cotidiano na vida e agarram, assim, de não, de vencer nessas pequenas dificuldades que, por exemplo, assim, que é uma grande dificuldade para eles. Nós não percebemos até então, até tu acompanhar uma realidade que não atua. Acessibilidade. Eles dão drible na ineficiência do Estado ou da nação. Sim, de todo um sistema, né? De todo um sistema. Eles dão dribles para poderem se locomover. E eu recentei, estou me recuperando de uma operação de ministro, então, eu andei de muleta, assim, e percebi também, na minha pele, assim, não nada dramático isso, mas dá para ter uma pequenininha noção do que é a dificuldade que eles têm. Se de muleta já tem alguma dificuldade de subir algumas, algumas... Poucos degraus que... Como é que é o meio fio... Como é que é o meio fio da calçada? Os meio fio da calçada. Então, imagina o cadeirante, que muitas vezes não tem a rampinha para tu subir. Então, e eles dribram isso aí e vão em frente. E o mais impressionante é que não querem serem chamados coitadinhos, querem... E têm sua autoestima, ao menos quando nós vivemos com eles, quase sempre elevada. E isso é muito bacana. Vocês tiveram, em algum momento, assim, na discussão de vocês, achando que a exposição, o que esse trabalho pretendia até ser uma denúncia, é bater ali, que a sociedade se abra um pouco mais? Vocês tiveram, assim, essa pretensão também? Todos os trabalhos que nós estamos realizando, mesmo individualmente, como documentarista, é uma provocação. mostrar algo que ninguém quer ver, que quer botar embaixo do tapete. É, talvez não é de uma forma, assim, agressiva. Não de uma forma agressiva, né? Sim, mas de cutucar. Claro, mas a gente busca, através de uma poesia visual, fotográfica, fazer as pessoas pensarem em situações de vidas. que isso, se conseguimos sensibilizar alguém e essa pessoa mudar essa postura, fantástico, atingiu nossos objetivos, que é a fotografia documental tem essa proposta, no meu entender. Com certeza, com certeza. Não, não, não. Nós não estamos propondo a salvação do mundo, né? Mas, assim, que quando as pessoas forem na usina do gasômetro, que elas têm um outro olhar sobre o retratado, não como um coitadinho. Nessas caminhadas que a gente teve, descobri que só tem um motel em Porto Alegre que tem acessibilidade para cadeirantes. Porque cadeirantes também fazem amor, cadeirantes também tomam banho, cadeirantes fazem todas as coisas que um andante faz, porém, num grau de extrema dificuldade. Que um simples detalhe poderia facilitar. Um simples detalhe poderia mudar. Hoje, vendo uma matéria, numa rádio local, falando sobre os buracos que tem em Porto Alegre. Os motoristas reclamando. Agora, imagina o cadeirante. Replica isso para uma outra situação. E é uma grande... E eles são grandes consumidores. Eles viajam, eles vão para a festa. Eles se vestem, eles compram. Eles têm um ponto de encontros. Ele está na moda, querendo acompanhar. É um público-alvo que está esquecido. E esse trabalho, essa parceria que a gente fez, eu e o Itadeu, a gente conseguiu ver, além do palmo, de um palmo à frente, muitas vezes a gente reclama algumas dificuldades e eles não. Um exemplo que vocês acompanharam, parece que é a dificuldade de andar em um ônibus, em um coletivo. Por exemplo, eu acompanhei o casal Lino e a Adriana, ambos são de Alvorada. Não mandar sair desde Alvorada a Porto Alegre. Nos ônibus de Alvorada para Porto Alegre. Exatamente, intermunicipal. Eles têm que vir em ônibus separados, em um intervalo de uma hora. Muitas vezes o ônibus leva uma hora, que tem várias ônibus que passam, mas ônibus que tem a possibilidade de levar cadeirantes, passa em uma hora, mais ou menos. Então, não tem que vir uma hora até o centro de Porto Alegre, esperar o outro, marcar um ponto X para se encontrar, para poder fazer o que tem que fazer juntos aqui em Porto Alegre. É difícil isso de entender uma situação dessa. Que só tenha um ônibus que tenha acessibilidade, e esse ônibus tem que ir e voltar, e um não pode ir com o outro. É, que o casal não possa viajar junto no mesmo ônibus. No caso dele, ali é o casal, os dois são cadeirantes, mas não são os únicos. Claro. Tem vários casais, e um outro fato também... Isso angustia muito eles, a separação, se eles estão tendo. Isso deixa, dá uma dor, assim, se sentem desrespeitados nos seus direitos. Eu acho que com razão, né? Qual é a repercussão que está tendo a exposição, assim? O que as pessoas vêm comentando para vocês? São comentários alguns, achando que é muito triste o trabalho, as fotos. As fotos que a gente está vendo são trabalhadores, são muitas vezes ali em local de treinamento de trabalho. Esse rapaz ali que vende, que está aqui no meio dos ônibus. Sim, no meio dos ônibus, né? Mas, no geral, o que desperta e o que cutuca as pessoas, que esse material, nós estávamos pensando em que tipo de suporte colocar essas fotos. Então, nós decidimos, né, o Tadeu Vilani e eu, em colocar dentro de carcaças de TV. É o suporte ideal. Porque ali, naquelas carcaças de TV, é uma forma de nós mostrar a acessibilidade que eles têm, única, com controle remoto na mão. Você conecta com o mundo pela televisão, celular e internet. É uma forma assim, como o nosso, Marcelo, o país é muito mais dinâmico isso. Sim, mas a dificuldade de locomoção, as casas, até a maioria deles, tem a casa um pouco adaptada. Muito difícil. Nem todos. Nem todos. Nem todos. Porque para fazer uma adaptação numa casa tem um custo, né? Verdade. São pessoas de... Baixa renda. Baixa renda. Então, e fazer acessibilidade não é uma coisa assim tão... Aliás, a jornalista Lelei Teixeira escreveu hoje, né? Ela estava nas redes sociais e a jornalista, e a Lelei Anã, Lelei tem pouco mais de um metro, e a Lelei estava falando que são coisas tão simples, né? Por exemplo, para a pessoa que é pequena, simplesmente pensasse nas crianças. Como é que uma criança vai apertar um interruptor de luz? Como é que ela vai abrir uma porta? Como é que ela vai abrir uma geladeira? Por que não tem uma outra posição? É uma coisa assim, simples? Que já resolveria a vida dessas pessoas também. Ela facilitaria muito, né? Isto. É verdade. Nós observamos... Vou dar um exemplo do Wanderson. Ele morava com a avó na Vila Bom Jesus. É verdade. É bem interessante a história dele. Ele pegava um ônibus que ia para a Brataz o Alves, para poder descer. Aí a noiva dele descia, pegava ele no colo, pega no colo, né? Em torno de 50, 60 quilos que ele pesa, subia 14 degraus, colocava numa cadeira, descia, desmontava a cadeira de rodas e montava para ele ficar, andar em casa, que era numa laje. Saí de casa, ele descia toda essa avenida, que saiu ao lado da CE, eu acompanhei ele, levou duas horas e meia da onde ia a CE, na Avenida Ipiranga, até a Academia da Brigada Militar, onde ele treinava esgrima. Acompanhei num restaurante. Então, as pessoas espantadas, né? Ah, um cadeirante num restaurante. E, às vezes, as calçadas, né? Cinema. A calçada não tem por onde andar. Tu falasse ali na Parício Borges, mas eu já entrevistei aqui pessoas cadeirantes que disseram que na Parício Borges tem alguns pontos que a calçada não permite, que eles têm que ir para a rua disputar espaço com o carro. É verdade. Não sei se vocês acompanharam isso, se tiveram também. Com certeza. Ah, e em dia de chuva, então, tem uma das retratadas, quando chove, aonde ela mora, o companheiro tem que pegar ela com a cadeira de rodas e colocar em cima da cama, porque fica um metro, mais ou menos, um metro e vinte. Conforme a intensidade da chuva, aqui a gente já está. É a casinha dela. É lá no bairro de Liberdade, perto da... Perto da Arena do Grêmio. Quantas pessoas que vocês acompanharam? Olha, nós acompanhamos, talvez, uns oito a dez pessoas, e dessas oito a dez, nós ficamos com quatro situações. Uma, por exemplo, que eu estava acompanhando, a pessoa, no meio do caminho, desistiu, acho que não quis se expor. É um direito que ela tem, daí nós respeitamos e prosseguimos. Então, eu fiquei com duas situações de vida. E o Jorge com duas. Eu já vou continuar falando da exposição, da trajetória da exposição, que a gente tem mais coisas para falar em detalhes sobre essa exposição. Agora é a hora da gente fazer um intervalo, um breve intervalo e já voltamos. A exposição fotográfica Meio Fio, Vida de Cadeirante, é o tema do Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo os fotógrafos responsáveis pela exposição, o Jorge Aguiar e o Tadeu Villani. Como é que as pessoas, deixa eu continuar aqui, já entrar direto no papo, como é que as pessoas, como é que elas se sentiram sendo fotografadas, assim, sendo o foco da atenção de vocês? Tadeu. Passa. Eu acho, sinceramente, muito bem. É. Muito bem, eu acho que elas gostaram, assim, dessas trocas, experiências nossas com a deles, e nós totalmente diferentes do mundo deles, assim, do cotidiano da vida deles. E eu acho que foi uma experiência, assim, imensa de vida, para nós, principalmente, que aprendemos muito a perceber como uma... Vocês propunham os assuntos? Vocês propunham, assim, dentro de casa, num ambiente de trabalho? Não, não. Porque as fotos que a gente viu ali, eles estavam no trabalho, dentro de casa, mas eles posavam, não? Não, nós pedimos permissão para... Entrar, mergulhar na vida deles. O que eles nos permitissem fotografar, nós fotografamos. Eles disseram, não, aqui eu não gostaria de fotografar, não teve essa situação, mas iríamos, lógico, atender esse pedido, mas foi uma liberdade total, deu umas partes, assim. A gravidez da moça que tu acompanhaste não foi durante esse trabalho? Não, foi durante esse projeto. E tu acompanhaste a gravidez dela um pouco? É que foi difícil no fotografar, foi o case que o Tadeu documentou, a questão da gestante cadeirante. Sim, porque tem essa dificuldade de chegar num posto médico, de ser atendido, tem toda essa dificuldade. Nós participávamos, assim, uma, duas vezes na semana, durante quase que 24 horas. Um dia na semana acompanhando. É, o Tadeu junto, eu acompanhando os fotografados dele, ele acompanhando os meus, de uma forma, assim, bem solta. E a escolha foi em preto e branco, estou notando. É, todo o nosso trabalho, ele é em preto e branco, tem muito mais cores do que cor, ali tu tem todas as gamas de cinza. Claro que tem aquela dramaticidade que o preto e branco dá, mas, ao mesmo tempo, tem um humanismo muito forte, nas cores preto e branco. Teve uma das fotos, eu levei oito meses para fazer, que é o Vanderson tomando banho. Ele imaginou mil coisas, eu expliquei, que eu gostaria de fazer uma foto dele, um chuveiro, água caindo, tá? E ele disse, tá, vamos fazer, é aí o Dio agora. Aí, eu e o Tadeu, nós só observamos, ele saiu da sala, foi para o banheiro. É que essa foto que o Jorge fala é uma questão também de o tempo que proporciona a foto. Exato. Que é tempo de aproximação, de troca de confiança. De confiança, conquistar. Eles ajudaram, influíram na escolha das fotos que foram para a exposição? Não, 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 não. Mas isso é muito importante. Esse é um projeto mesmo de vocês, assim, agora, por exemplo, há uma intenção de virar um livro. Vai ser, vai se tornar, se Deus quiser, um livro. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Um livro e também uma edição de um vídeo. De um vídeo documental. Três a cinco minutos, não sabemos quanto, mas é por aí. A foto do banho está aparecendo agora. E essa foto, o mais interessante é que eles, a cadeira do banho é diferente da cadeira que ele usa. Nós só ficamos de observador, ele saiu da cadeira normal, foi para a do banho, abriu o chuveiro. Aí o Tadeu me auxiliou, eu tive que subir numa escada para poder fazer a foto. Então, de uma forma que é uma foto plástica, uma beleza fantástica. Também tem a foto dele no Pradinho. Eu e o Tadeu, nós estamos fotografando o Pradinho, que é onde tem corrida de charrete, cavalo-trota americano lá em Alvorada. E o Vanderson pediu que queria conhecer. Aí nós levamos. Ele, a noiva, ele passeou, onde é uma das fotos que aparece na exposição. Muitas situações de, sobretudo no Vanderson, acho que teve mais uma proximidade. Nós íamos na casa dele fazer churrasco. É, só o churrasco. É, só o churrasco, o churrasco e tal, assim, troca-boaço. Na casa da Mineia. Uma amizade que vai levando. Ovo frito, café preto. E da exposição agora? Existe a possibilidade dela, ela está na usina do gasômetro até o final desse mês. Exato. E depois? Para onde? Depois. Que são os projetos de vocês? Depois disso, ela tem a possibilidade de, no decorrer deste ano, ir para a Alemanha. Alemanha? Exato. Estamos em tratamento. Qual cidade na Alemanha? Já sabe. Ainda não está bem definido. Tem um amigo nosso que se mostrou interessado. Ele é alemão, reside em Porto Alegre, então ele vai muito a Berlim. Ele mora em Berlim, na verdade. Mora aqui e lá. E ele gostou do trabalho e ele quer levar a amostra para lá. Ele tem os contatos. Ele também é um artista plástico e ele está intermediando isso. Então, ele disse para nós termos um pouco de calma, não sabemos ainda. Paciência. Em outras cidades. Estamos abertos a convites para levar essa amostra para palestras em diversidades, enfim, em centros culturais. É só fazer contato com a nossa produção, que é nós mesmos. E esse trabalho é um trabalho que ele tem que rodar. Do que difere de outros trabalhos que vocês fizeram? Desse outro que vocês fizeram na Vila Umbu, em Alvorada? De propostas, assim. São propostas diferentes. O tema. Pô, cadeirantes. Acredito que é um dos pouquíssimos trabalhos que mostram esse universo. Fotografar periferia tem vários documentários, mas, especificamente, fazer um documentário sobre cadeirantes, e todos são de periferias. Existe uma linha diferente de abordagem, existe um outro olhar. O nosso próximo projeto é transformar esse trabalho num livro, num livro e num vídeo documental. Em 2016, aí, uma outra exposição em parceria também sobre corridas de cavalo, que acontece na periferia de Porto Alegre. Em periferia. Em periferia. O que tem em comum é a questão da periferia. Da periferia. Não só a periferia, mas a questão humanista, né? Sim. Que é a questão de situações, de vida, de tudo. Tem pessoas que, finais de semana, a grande maioria, vão para o shopping. Nesses lugares, não. Elas vão nesses locais onde tem as corridas de charrete, com cavalo trotter americano, e fazem churrasco, fazem piquenique, é 500, 600 pessoas. Ali é o mundo que elas vivem, né? Então, é completamente diferente. Mas também a intenção é acompanhá-las, assim, como... Sim, sim. Nós já estamos realizando isso. Nós já temos esse trabalho praticamente pronto. Olha, vocês estão a milhão ainda. Uma exposição está acontecendo e já estão fazendo isso com outro trabalho. Esse ano foi duas exposições. Nós tivemos uma exposição que se chamou Pé de Meia, Futebol de Várzea, onde teve mais dois colegas que participaram, o Jefferson Bottega e o Bruno Alencastro, a exposição que teve em cartaz durante a Copa, né? Futebol de periferia também. Sim, sim, sim. Ela esteve no Uruguai. Está no Uruguai. É, está no Uruguai. É, até agora em janeiro, é isso. Em Montevidéu, no Centro Municipal de Futebol de Trafica, um local fantástico. Escuta, tem um finalzinho de programa. Agora, eu queria que só você fizesse o convite, então, para... Tem mais aí um tempo para quem passar pela Usina do Gasômetro, que realmente vale a pena acompanhar no Salão dos Arcos, né? É, a Galeria dos Arcos. Galeria dos Arcos. Na Usina do Gasômetro. Fica aqui o convite para que vocês apreciem, né? E nós vamos ficar na expectativa aqui de colocar esse trabalho em outro centro cultural. Agradeço a oportunidade do programa, né? E a todos os retratados, o Wanderson, a Mineia, a Adriana, o Lino, e aquelas pessoas que abriram as portas para nós. Nossa, e que agora depois vão ter a possibilidade de serem apreciados na Alemanha, né? Com certeza, com certeza. Com tudo. Olha, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez, né? E fica esse convite, então. Quem vai aproveitar o pôr do sol na Usina do Gasômetro, vai acompanhar a exposição e agora conhecer um pouco mais o trabalho desses dois fotógrafos aqui. Obrigada mais uma vez, pessoal. Quem sabe a luz deles enche eles de vida também. É verdade. E a gente possa ter um novo olhar. Você tem muita luz entre as pessoas. Tá certo. Uma boa noite para você e até a próxima edição. Amanhã, às 7 da noite, a gente está aqui de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri